Quero falar que o governo federal reajustou as taxas de embarque do aeroporto internacional de Brasília. Tá curioso? Quem tem mais detalhes é a repórter Williane Rodrigues. Fala com a gente, Will, conta aí. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou esse aumento de 4% a partir do próximo domingo, dia 23 de julho. A Inframérica, o aeroporto aqui de Brasília, terá 30 dias para aplicar. Além da taxa de embarque, haverá um aumento na taxa de conexão, pouso, permanência e armazenagem. O valor da tarifa de embarque doméstico, por exemplo, passará de R$ 28,37 para R$ 29,51. Embarque internacional de R$ 50,21 para R$ 52,22. A tarifa de conexão passa a ser de R$ 13,59. Isso tudo vale, a princípio, para os embarques a partir do aeroporto de Brasília. As empresas aéreas também vão ser taxadas, vão ter esse aumento nessas tarifas. A gente imagina, ah, esse valor de 4% é muito pouco, né? Mas quando a gente pensa na arrecadação total, esse número ganha corpo. Segundo a Inframérica, passam aqui pelo aeroporto de Brasília todos os dias 30 mil pessoas. Imagina esses dois, R$ 1,00 que seja por passageiro. É muita coisa, né? É, tem que melhorar também o serviço. A gente fala aqui, aumenta a taxa, é claro, de embarque, mas poderia tratar, às vezes, o passageiro com um pouquinho mais de carinho em algumas questões. A gente sempre tem reclamação em aeroporto também, não tem jeito. Imagine só o movimento nessa época de férias.